Bom, a senhora é a única mulher em quase uma dezena de homens que já se apresentaram ou colocaram o seu nome. Não oficializaram ainda a pré-candidatura, mas estão aí como candidatos à presidência da República. E chama a atenção, senadora, porque publicamente e muito mais até pelos bastidores, quando essas pessoas falam o seu nome, esses homens falam o seu nome, sempre a colocam como a vice, a vice dos sonhos, vamos colocar assim, né? Recentemente até João Dória falou isso aqui ao vivo, que seria uma excelente vice. Eu queria começar a nossa conversa perguntando justamente esse ponto, senadora. Como a senhora se sente, primeiro, como única mulher entre tantos homens? E segundo, quando se fala o seu nome, se fala, ah, mas ela seria uma ótima vice e nunca como a protagonista da história. Como é que é esse sentimento, senadora? Bom, Fabíola, eu acho que é o mesmo sentimento que todas as mulheres que se propõem a sair do seu espaço privado, dentro de casa e para o mercado de trabalho também sentem. Acho que é um pouco o sentimento que você também tem como jornalista, como todas as mulheres que ocupam espaços públicos têm. Primeiro, um senso de responsabilidade, meu, seu, de todas as mulheres que hoje estão à frente no mercado de trabalho, de saber que todo o nosso sucesso puxa outras mulheres. A gente fala muito numa palavra que eu particularmente não gosto, empoderam as mulheres, quando na realidade é no sentido de dar protagonismos para as mulheres, que é isso que nós queremos, estar ao lado dos homens, construindo uma sociedade mais plural, mais cristã, mais solidária, mais fraterna, mais justa. É óbvio que essa responsabilidade vem também com uma sensação de orgulho, de estar cumprindo uma missão. Quando o MDB começou a me sondar, isso não é de agora, já tem quase um ano, quando eu me coloquei, tive a coragem de ser a primeira mulher candidata, não foi nem pré-candidata à presidência do Senado Federal, em quase 200 anos de história, numa casa ainda muito masculina, na política, tem esse mundo ainda muito fechado para os homens, somos menos de 15% de mulheres fazendo política no Brasil. Quando eu me coloquei, tendo essa coragem de colocar meu nome à disposição, o partido começou a me sondar pela minha história e pela história do partido. Saber que sou pré-candidata no maior partido do Brasil, sendo a primeira mulher também que o MDB se coloca como pré-candidata, isso obviamente que dá um senso de responsabilidade. Ao lado disso, vem obviamente aquela velha máxima, hoje ainda falando com a Luísa Trajana sobre uma pauta feminina, nós temos um projeto aqui que atende, que tem interesse dos empresários, dos comerciantes, no que se refere à pauta feminina, nós tratamos exatamente disso. É claro que nos sentimos honrados em qualquer posto, não há nenhum demérito em ser vice, eu já fui vice-governadora. Agora, não me tratem diferente, eu sou pré-candidata à presidência da República. Da mesma forma como eu estou aqui para cumprir missões e outros também estão dentro dos seus partidos, nós nos colocamos como pré-candidatos. Eu não aceito conversar nesse momento com nenhum outro posto que não seja esse. Eu faço parte hoje de um pacto pelo Brasil, uma frente democrática, como outros candidatos, que entendo democratas também fazem. E é este o compromisso que assumi com o MDB. De forma bem objetiva, Fabiola, o MDB não me cobrou nenhuma outra posição, e não me ofereceu nenhuma outra posição, a não ser a pré-candidatura à presidência da República, como eu deixei claro que eu só tenho um plano B em nível nacional, que é ser pré-candidata à presidência da República. Questão de vice, nós vamos buscar independente de gênero, o homem e a mulher, lá na frente, se tivermos, quando tivermos uma convergência desse centro democrático. Achei firme, hein? Foi firme, não me tratem diferente, não me tratem de diferente. Outro candidato que chegou a dizer que era um vice possível era o Eduardo Leite, antes das prévias do PSDB. E ele foi perentório, ele disse, olha, eu sou candidato a presidente, e se me chamarem para vice, eu não aceito, eu vou concorrer aqui no governo do Rio Grande do Sul. Eu queria saber da senhora, com precisão, se a senhora for convidada para ser candidata a vice, a senhora aceita ou recusa? Tales, ninguém pode fechar as portas para nada no Brasil. Há um projeto muito acima do projeto pessoal ou do projeto partidário. A bandeira que nós precisamos carregar acima de tudo é uma bandeira da democracia. As instituições democráticas foram ameaçadas, são ameaçadas todos os dias. Todos os pilares que sustentam a democracia, como liberdade de imprensa, direito das minorias, direito à liberdade de expressão, direito de ser o que somos, independente do que outros pensam, dentro dos limites, obviamente, do que dispõe a legislação, tudo isso é ameaçado todos os dias. É por isso que o MDB saiu do conforto de sempre dar sustentação a governos e se tornou um partido independente desse governo. foi, talvez, o primeiro grande partido de centro a falar que somos independentes porque não concordamos com muitas das ações do presidente da República. Então, diante desse Senado, ninguém pode fechar as portas para absolutamente nada. Quem quer apoio tem que dar apoio. Isso é verdade. O que eu só não aceito e que não quero, nesse momento, nós estamos colocando o bloco na rua, é dizer o seguinte, a Simone, como mulher, é uma ótima vice. E ninguém fala que os outros são excelentes vices. Eu quero igualdade de condições. É apenas isso. Mas concordo com você e esses questionamentos são saudáveis. Eu entendo essa angústia da imprensa, que também é a nossa angústia, porque entendemos que a terceira via lá na frente vai ter que se encontrar. Nós precisaremos, lá para abril, estar sentando e dizendo, olha, quem tem maior rejeição, quem não tem pontuação nas pesquisas, quem não tem condições de levar adiante seu projeto, aceita se somar. Sob pena de morrermos todos abraçados. A senhora vai ter um encontro com Dória essa semana. O Dória e o Moro já estão mais ou menos acertados de que quem estiver na frente deve apoiar o outro. A senhora aceitaria um acordo desses? Eu não sei se já estão acertados. Eles estão dialogando, o que é extremamente saudável. E é isso que eu vou fazer nesse convite que tive de estar aí em São Paulo, junto com o presidente Baleia Rossi. Também temos outras conversas e outras tratativas com outros partidos. porque o que nos une é muito maior do que as nossas divergências. Nós temos um pacto a favor da democracia. Entendo que a terceira via, que eles chamam, eu particularmente não gosto desse nome, esse pacto, essa frente democrática vai estar no segundo turno. É para isso que nós nos propusemos. Quando eu falei que eu só tenho o plano A como candidato a presidente da República, eu entendo a situação do governador Eduardo Leite. Ele hoje é governador de nada mais, nada menos como um dos maiores estados da federação brasileira, que é o estado do Rio Grande do Sul. Tem total lógica aquilo que ele falou. Olha, não é por demérito, mas entre serviço e continuar o meu mandato para o qual eu fui eleito, eu vou continuar com o meu mandato. No nosso caso, é muito diferente. Nós aqui estamos numa frente, eu tenho a opção ou de vir candidato à reeleição pelo meu estado ao Senado Federal ou ser pré-candidata à presidente da República. Eu fiz uma opção como pré-candidata à presidente da República por esse partido. Nós estamos começando um diálogo que vai requerer muita paciência, muito equilíbrio, como eu disse, muita saliva. Estamos iniciando. O importante é mais do que isso, Thales, que nós possamos estar falando de projeto de país, que a população nos conheça. A população precisa entender que ela não tem numa sociedade tão plural de 210 milhões de brasileiros, apenas duas opções, entre o ruim e o péssimo. Ela tem a opção de falar eu não quero mais o passado, que ele volte, muito menos o presente que aí está. Eu quero um futuro onde eu tenha alternativas, onde eu tenha nomes em que eu possa confiar. Isso é, e é para isso que eu concordo, muitos não concordam comigo, que os partidos têm que colocar os seus nomes. Eu não sou daquela que acho que já temos que começar com dois ou três nomes, nós temos que colocar cinco, seis nomes à disposição da população, porque a gente não sabe com quem o eleitor vai se identificar. Agora, senadora, é interessante...